Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez o Impacto Brasil Me Leva, a água da telinha, para estar registrando umas imagens da região sudoeste baiana. Aqui ó, aqui é a água natural, limpinha, ela passa embaixo das pedras ali ó, segue o curso natural aí, o Impacto Brasil Me Leva, mostrando para vocês aqui ó. Aqui sobrou as pedras aqui, o perigo, para não tacar aí, aí você pode estar tomando essa água aí, ela desce aqui ó, aí é natural aí, aí pode, onde você estiver, você pode estar tomando, não tem química, não tem sujeira, não tem nada, o Impacto Brasil Me Leva, mostrando diante, primeira mão aí, divulgando as imagens da região que nunca, jamais visto, nunca visto por outro canal, aqui ó, corre o som da pedra ali ó. Vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou fazer uma captação com a mangueira aqui ó, ó. Que lindo, que lindo. Que lindo, que lindo. Essa captação com a mangueira aqui ó, ela segue seu rumo natural, ela tá vindo daquela região ali, ela vai estar descendo, essa região aqui ó, bastante preservada, a mata aí ó. região aqui do Ipiaú Bahia do Brasil me leva mostrando imagens região de Mata Atlântica aqui a região bastante preservada e nós tá mais uma vez registrando o nosso canal essas imagens limpinha transparente e fria também bastante fria muito limpinha o Ipiaú Brasil me leva a isso registrando imagem por onde passar tá levando até vocês conhecimento também de uma região intata preservada aqui na região sul da Bahia deixa aqui o meu abraço meu agradecimento a cada um de vocês inscritos no nosso canal segue as nossas imagens nós vamos apresentando desvendando esse país imenso mostrando imagem para vocês